Música Olá queridos, a paz do Senhor! Este é o seu ADEC TV e você hoje está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 6, que tem como tema A Bíblia como um guia para a vida. O textual está no Salmo 119, versículo 105 e está escrito assim Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verdade prática, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe está no livro dos Salmos 119, versículos 97 a 105, ou versos, como você queira assim chamá-los. É uma leitura muito boa. Estamos diante de uma lição poderosa, de um trimestre sensacional. Comigo mais uma vez, professor Joás, estamos falando da supremacia das escrituras. Já estudamos cinco lições, professor. Eu vou só dar uma recapitulada, a autoridade da Bíblia, que foi a lição 1. A lição segunda lição, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as escrituras. E hoje nós vamos falar a Bíblia como um guia para a vida. Professor, muito bem-vindo. Estamos diante de uma lição maravilhosa. E nós vamos estudar mais essa lição e vamos acompanhar juntos e comentar juntos. Vamos lá. Professor, alguma observação dessas últimas cinco lições que já estudamos? Você quer destacar algum ponto? Fique à vontade para a gente até mesmo falar dessa... Por que a Bíblia é o nosso guia de regra de fé e conduta? O tema da nossa lição, guia para toda a vida. É porque a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. E qualquer pessoa que entende isso, sabe que Deus sendo infalível, o que Ele fala também é infalível. Deus sendo um Deus que não comete erros, o que Ele fala também está livre de erros. Então a gente crê na infalibilidade, na inerrância das escrituras, porque a gente crê que Ele inspirou palavra por palavra os autores, mais ou menos uns 40, a escrever o texto que hoje nós temos em mão com total confiabilidade de que são cópias fiéis aos autógrafos, aos manuscritos. Muito bom. Professor, em essa lição nós temos alguns objetivos. O primeiro deles é enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Eu sempre falo isso, professor. Eu particularmente gosto de ler as escrituras pela manhã. A mente está bem fresquinha e eu estou tentando adotar um critério comigo, porque eu estou falando tentando, porque é muito difícil. Por exemplo, a tendência nossa hoje com toda a tecnologia, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. É a gente acordar pela manhã, logo já pegar o telefone, atualizar as notícias, quando nós deveríamos primeiro pegar a palavra de Deus e ler. A mente ainda está fresca, não recebeu nenhuma notícia ruim, nada bombástico. Então nós estamos com a mente aí depois de uma noite de descanso. Então eu estou tentando fazer isso. A Bíblia, assim, ter a notícia de primeira mão da palavra de Deus. E ainda dois objetivos, ainda esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Elementos que nós adquirimos através da palavra de Deus. Sim. Ela tem a prática que se nós obedecermos, seguirmos, nós seremos plenamente felizes. Então a Bíblia, ela é nosso guia e é um guia infalível, como a gente tem ressaltado aí. E, assim, obedecer a Bíblia, obedecer a palavra de Deus é a chave. Se é um guia, é alguém que tem uma informação melhor do que as informações que eu tenho. É alguém que tem um conhecimento maior do que o conhecimento que eu tenho. O guia é uma figura assim, né? E chamar as escrituras de guia é uma analogia bastante interessante. Então, quem quiser chegar no destino proposto pelo guia, deve obedecer o guia. Então a gente, a obediência é a palavra-chave aí. Muito bom. E saber que quando a gente está numa trilha ou qualquer coisa assim, quem gosta muito de ir a Ouro Preto ou enfrentar algumas aventuras aí, quando tem um guia, podemos confiar que o guia sabe direitinho o caminho, né? Como nós estamos falando da palavra de Deus, dispensa comentário, dispensa qualquer especulação sobre isso, né? Um bom guia sabe dos percalços do caminho, então ele se antecipa, né? E ele dá a solução antes, né? Então, nós cremos que a Bíblia é esse bom guia, né? Que nos conduz ao caminho proposto, né? Que é as mansões celestiais, né? Quem quiser chegar lá, precisa acompanhar o guia. Muito bom. E o livro do Salmos, professor, a gente sempre fala nisso. Eu sei que você gosta muito do livro do Salmos também. Eu amo o livro do Salmos, é um livro poético e profético ao mesmo tempo. É a palavra de Deus. E esse texto da nossa leitura bíblica em classe, o Salmos 119, bom se todos pudessem ler os 176 versículos desse Salmo. E bom, como disse um teólogo bem da nossa... No tempos não tão distantes, ele falou que lamentava muito de não citar todo o livro de Salmos, de não saber todo o Salmo de cor. Eu achei muito importante quando eu li isso num livro recente agora. Bom, professor, nós vamos lá na nossa introdução e comentário aí da lição. Introdução. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas são reveladas as palavras de vida eterna. Esse texto está em João 5,39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago 1,21. Nessa lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Que introdução maravilhosa. Nós vemos aí um... Vamos falar assim, o que será a nossa lição? Estudo da lição, professor. E a Bíblia é tudo isso e muito mais, né? A introdução já trouxe a importância do exame cuidadoso das Escrituras, já trouxe o poder transformador que ela tem, a sua natureza divina para a transformação, para a cura, para a salvação, para a redenção. Então, a introdução já disse bastante coisa do que a gente vai ver. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Capítulo 1, professor, nós vamos falar em três subtópicos. Capítulo 1, a Bíblia é um alicerce para a vida. E nós temos aí três subtópicos. Primeiro, a palavra de Deus é alicerce. Segundo, a palavra de Deus é luz. E terceiro, a palavra de Deus é imutável. Depois, no capítulo 2, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E ainda o terceiro e último, o tópico, o capítulo, a Bíblia e a prudência para a vida. Ponto 1, a palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de declarar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo na sua palavra. Muito bom, né? Jesus lá no finalzinho, já próximo de fechar o Sermão do Monte, como a gente conhece. Depois que Agostinho chamou assim, ninguém quis chamar de outro nome, então é o Sermão do Monte. Certo é que ele ensinou lições grandiosas ali naquele sermão. É um ensino muito rico. E ele, prestes a terminar esse ensino, ele começa a fazer algumas comparações, todas com bastante dualidade. E aqui ele fala de duas casas, dois construtores. Um construiu na areia, uma base que não é muito sólida, e o outro construiu na rocha. E a analogia, como Deus manda chuvas sobre os justos e sobre os ímpios, Deus, o sol está brilhando aí para justos e ímpios, Deus tem a graça comum que é liberada a todos. Então há momentos que tribulações vêm, tempestades vêm, o vento sopra forte. Você vê que nessa ilustração de Jesus, nessa comparação aí, a parábola, ele mostra que as forças que vieram sobre as casas são as mesmas. sobre as duas casas. Uma não resistiu por causa da base. E a palavra de Deus é que nos dá esse alicerce firme, que é a construção sobre a rocha. Qualquer homem que constrói a sua vida num alicerce desse, a Escritura, ele vai ter sucesso, ele vai se firmar, vai ter uma vida de solidez constante, a vida de todos tem seus altos e baixos, mas esse camarada aqui vai ser constante, porque ele está alicerçado numa rocha firme. E Jesus se colocou como essa rocha em muitas situações. Ele é a nossa rocha. E a nossa rocha não é como a rocha deles, dos pagãos. A nossa rocha é firme. É inabalável, indestrutível. Eu gosto dessas parábolas, professor. Jesus fala aqui, nesse texto de Mateus, aqui que a gente citou aqui, que você também citou, é exatamente essas parábolas de Jesus. Está em Mateus 7, ainda no Sermão do Monte, eles compreendem Mateus 5, 6 e 7, e todos esses três capítulos. Eu acho muito interessante como que Jesus trazia a multidão para perto, os discípulos, e dava ensinamento com coisas simples, com coisas do dia a dia. E Jesus extraía cada lição, e até hoje a palavra de Deus é viva. Mas como que ele conseguia falar numa linguagem tão simples e clara, ao mesmo tempo, em alguns pontos complexos, mas não fica sem interpretação, a gente sabe disso. Mas como que a Bíblia é viva? Duas vidas, um alicerce, estou falando do alicerce verdadeiro. E você já falou da graça comum, que tempestade, chuva, vem para todo mundo, mas o diferencial é onde construímos a nossa casa. Aquele que leva a sua vida, alicerçando sua vida em bases não muito confiáveis, filosofias humanas, sabedoria humana, ideologias humanas, qualquer ideologia tem poder alienante muito grande, então não são bases confiáveis. E esse sujeito, quando vier as provações, não vai resistir. Quando olhar para a sua vida, vai estar tudo despedaçado pelo chão. Então é uma parábola sobre a vida humana, que Jesus está contando. A diferença está, ao lidar com as situações que vêm, se manter firme, a diferença está no alicerce. E quem alicerça a sua vida na Escritura, tem de Jesus a garantia dessa firmeza. Não vai cair por qualquer vento que vier. E quando a gente fala de uma construção, professor, fechando esse capítulo 1 aqui, esse ponto 1 aqui, é que toda construção tem uma base. Além de ser onde está construindo, tem que ter uma base. E quando a gente vai construir, por exemplo, se você vai construir um prédio, se você quer construir um prédio de 10 andares, você tem que criar uma base muito sólida, a profundidade. Assim deve ser a nossa vida na Palavra de Deus. Quanto mais nós nos emergimos na Bíblia, e a Bíblia entra em nós, e a Bíblia tem esse poder de limpeza, de alicerçar a nossa fé, mais próximo de Deus nós vamos ficar. Recentemente, o pastor Paulo Correia pregou sobre essa base aqui no Templo Central, no domingo. Ele falou, Lucas narrando lá em Atos, ele fala das quatro bases da fundação da Igreja, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, a oração e o partir do pão. Muito bom. Então, são bases sólidas, porque essas bases estão em Cristo. Muito bom. E quando a gente fala dessa doutrina dos apóstolos, nós estamos falando da Didaquê, né? Já falamos isso aqui muitas vezes. A sã doutrina. Muito bom. Bom, já que nós estamos falando da Didaquê, nós vamos falar aí do ponto 2, a Palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a Palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Significa que a Bíblia possui orientação para cada passo de nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da Palavra como a luz que a ilumina em lugar escuro. Segundo a Pedro 1,19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Eu vou replicar aqui uma palavra que eu ouvi do pastor José Décimo Miranda esses dias agora, eu achei muito bom. Ele estava usando esse Salmo 119, 105. E ele falou que esse texto, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele fez essa analogia do farol alto e baixo. Lâmpada para os meus pés, farol baixo. Luz para o meu caminho, farol alto. Então a Bíblia tem essa função de clarear tudo que está à nossa volta e clarear as pessoas que estão à nossa volta também. Isso é muito bom. Ela diz a curto prazo o que eu devo fazer e ela lança luz mais adiante, a longo prazo, o que me espera. Então, quem é um voraz leitor das escrituras não é pego de surpresa, assim, muito facilmente. Verdade, verdade. E hoje, um mundo cheio de heresia, nada melhor que a palavra de Deus, professor. Jesus disse lá em Mateus 22, para aqueles religiosos hipócritas da época dele, eles estão em todas as épocas, mas na época de Jesus também tinha. E ele disse que eles erravam por não compreender, não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Ele estava falando para a gente que era capaz de citar o Bereshit de cor, né? De cor, né? Mas ele falou, vocês erram não conhecendo no sentido de compreender. Vocês são capazes de citar, são capazes de até dar aula sobre isso, até de ensinar a outros, mas vocês mesmos não compreendem, né? Isso foi uma crítica de Jesus bem pesada, né? E ele ainda falou que, além disso, ainda não conhece o poder de Deus. Foi um bem mais além, né? É. E isso dá uma dica para nós, né? Nós precisamos dessas duas coisas, né? Escritura e poder de Deus. Sem o poder de Deus, a gente não compreende a Escritura. E sem a Escritura, a gente não compreende, não alcança o poder de Deus. Então, as duas coisas estão juntas, né? É, são coisas que estão de lado a lado. E para a gente fechar aqui, professor, nosso tempo está quase fechando aqui nesse primeiro bloco. A Palavra de Deus é imutável. Isso é uma coisa também que dispensa qualquer comentário contrário. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a Palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Não erram nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões de ética, da moral, cristã, não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes. A gente sempre ouve, professor, a gente está sempre dando aulas no nosso postologia, está sempre ministrando, está sempre falando. E de vez em quando alguém pergunta, mas a Bíblia foi escrita nesse aspecto aqui, lá com o povo do passado. Isso agora é diferente. A gente entende muito bem que a Bíblia foi escrita para um povo específico. Estou dizendo assim, quando foi escrita, para quem foi escrita o objetivo. Mas a gente pode fazer a aplicação da Bíblia de exemplos, de praticidade. A Bíblia, a palavra de Deus é imutável, não muda. Não sofreu nenhuma avaliação desde quando foi escrita até hoje. A gente, em todas as lições, a gente vem citando uma passagem, uma fala de Jesus com muita constância. Ele diz que pode passar os céus e a terra, mas nem um pequeno sinal do texto vai cair. Ele está falando da Bíblia toda que ele tinha na época. O Antigo Testamento, como a gente conhece hoje. Então, os céus não passaram ainda, nem a terra. Então, não tem nada ali que não sirva de padrão para nós. Não tem nada ali que não seja aplicável aos nossos dias, à nossa vida. Então, por isso é importante a gente ver, a gente vive um momento de muita pregação, mas pouca aplicação. A gente tem muitos pregadores que pregam, 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 pregam. Mas é difícil aplicar o que está sendo pregado às nossas vidas mesmo, à vida comum, cotidiana. Antigamente, isso era um pouco diferente. Mas antigamente também se falava de tantas coisas e não se falava de doutrina, por exemplo. Se falava tanto de costume e não se falava nada de doutrina. E hoje não se fala nem de uma coisa nem de outra. Então, a gente sofre hoje essa defasagem. Mas não tem nada na Escritura que a gente não possa extrair dali um padrão de conduta. Algo para aplicar no momento que eu estou vivendo. A Escritura tem isso, tem essa característica. E nós podemos até falar isso em sombra de dúvida, que a Palavra de Deus continua sendo a mesma Palavra de Deus. Pois é. Hebreus 13, 8, Jesus falou isso. Jesus não. O escritor Hebreu citou. De Jesus, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Ele é imutável, a Palavra é imutável, Deus é imutável. E não tem como, isso é, sem sombra de dúvidas sobre isso aí. É. Não é? Você já percebeu que a nossa lição está maravilhosa. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do comentário dessa lição. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 6, professor Joás, a Bíblia como um guia para a nossa vida. E a gente sempre falava isso que a Bíblia, sempre citamos isso na escola dominical, que a Bíblia é a nossa bússola. Ela vai guiar o nosso passo, vai nos dar um norte e vai guiar o nosso caminho. E é impressionante como a Bíblia tem esse efeito na nossa vida quando ela é observada, quando ela é aplicada. Eu gostei muito da palavra que você falou no bloco anterior, dessa aplicabilidade da palavra de Deus, que nós precisamos aplicá-la. Mas eu vou pegar a Bíblia e aplicar na vida do professor Joás? Não. Eu preciso aplicar na minha vida. Claro. Eu preciso fazer essa autoanálise, essa autocorreção na minha vida e chamar a responsabilidade para mim. Eu preciso ler e entender através do poder de Deus e aplicar isso na minha vida. Senão não faz sentido. Eu vou ficar só na falácia se eu não fizer isso. E é Deus que dá sabedoria, dá entendimento para a gente aplicar o texto. Ele pode usar pessoas para fazer isso, os pregadores estão aí, mas qualquer pessoa com o texto aberto é capaz de compreender o texto quando pede a ajuda do autor para fazer isso. O autor está disposto a iluminar o texto, a dar a compreensão que é necessária. Eu fico muito indignado quando a gente vê hoje, professor, são falácias a respeito da Bíblia e uma vida vazia querendo falar de um Deus tão poderoso. E quando eu estou falando de vida vazia, eu não estou falando exatamente de pessoas, mas eu falo de movimentos que estão minando a fé de muitas pessoas em relação ao Evangelho. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de uma campanha, as igrejas estão cheias. Mas quando eu falo de um culto de ensinamento, um culto da palavra, uma semana da palavra, tem muita gente que nem passa perto ou simplesmente ignora, despreza a palavra de Deus. A Bíblia tem esse poder de transformar e é o que nós vamos falar agora, que a Bíblia torna as pessoas sábias ou a Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria, o substantivo hebraico para a sabedoria é rocamã ou rocamar, e seu correspondente em grego é sofia. Interessante isso aqui. Amas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Provérbios tem uma citação boa aí. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Bom, Salomão falou isso muitas vezes em Provérbios. Eu estou aqui com aquele texto de Provérbios 8, na cabeça, que desde quando eu comecei a estudar essa lição e agora então, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Tem muita gente que confunde esse texto. Claro que nós estamos falando, o texto Salomão está aplicando isso aí, a própria sabedoria. Essa relação entre conhecimento, a prática e a sabedoria, é uma relação muito bacana e às vezes nos escapa essa relação. O que é a sabedoria? A sabedoria, o termo em Hormá, na cultura judaica, tem outros termos antes desse. Você tem o Daat, que é o conhecimento. O que é o conhecimento? Eu abro o texto e leio. Eu tomei conhecimento do que foi escrito. Esse é o primeiro estágio. Assim que eu tomei conhecimento e eu fui capaz de aplicar esse conhecimento à minha vida, aí eu vou para a prática. Aí a prática já é o Biná, conhecimento. A prática do conhecimento. Você teve o conhecimento, agora você tem o entendimento, Biná. Aí você está prestes a alcançar o outro nível, que é o Hormá, a sabedoria. A sabedoria é saber agir e saber reagir de forma correta. Você está diante da situação, você precisa agir depressa. Você sabe o que fazer porque você já teve a instrução, você já tem o conhecimento, você já teve a prática em outros momentos. Aí você age de forma sábia. E é o Espírito que produz isso. É o mesmo Deus que inspirou a Escritura, que produz isso tudo, só para lembrar. Você está falando, eu estou pensando aqui em um monte de coisa. A mente da gente é fantástica. E como que a Palavra de Deus vai fazer isso com a gente? Você está falando, eu estou lembrando de uma coisa que vem lá da faculdade. Você tem o conhecimento teórico, a prática e a execução. Vou dar um exemplo claro disso aqui que vai juntar com o que você falou. E agora, só para quem tem em casa, você vai entender isso melhor. Você quer tirar uma carteira, primeiro você vai para a autoescola, tem aula teórica. Você vai para a rua, você tem uma prática. Tirou a carteira, você vai dirigir o dia a dia, você tem a execução. A Palavra de Deus é da mesma forma. A partir do momento que eu abro e leio, eu tenho conhecimento. Até então eu tinha uma informação que é a Palavra de Deus. Agora eu tenho conhecimento. Quando eu começo a praticar... Preciso entender esse conhecimento. Oh, que legal. Para praticar nosso livro. Pronto. Aí você vai chegar ao nível de uma pessoa sábia. O Espírito Santo, a própria Palavra vai trabalhando sinose. Por aí, né? É isso aí. Muito legal. E nos tempos que a gente vive, de tanta informação, conhecimento tem bastante. Falta mais entendimento. Para praticar esse conhecimento. Na verdade, nós estamos vomitando a informação, professor. Se qualquer um quiser, dá um Google. Dá um Google, tem tudo na hora. Tem tudo. Mas será que aquela informação que está ali é precisa? É de fonte confiável? Agora, nós não temos dúvida em responder essa mesma pergunta em relação à Bíblia. A gente... Isso vai denunciar a idade, mas... Eu acho que o senhor também... A gente dá aula de EBD pré-internet. A gente dá aula de EBD na época que, quando o aluno tinha uma dúvida que a gente não era capaz de sanar na hora, a gente trazia a resposta, a gente ficava a semana inteira pesquisando, mastigando aquilo, para trazer a resposta no outro domingo. Agora o professor tem o Google. Na hora, né? Dá um Google na hora e já joga para a classe. Então, as coisas... Em questão de informação, as coisas correram muito depressa. Mas acontece que isso tem os prós e os contras. Os contras, o primeiro deles é esse aí. Tem informação demais. Para filtrar a informação boa, não é tão simples. É preciso entendimento, é preciso sabedoria. Ponto 2, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. E a gente vê isso em Daniel 2, 20, Romanos 16, 27. Provérbios 2, 6. Efésios 1, 16, 17. Romanos 11, 33. Efésios 1, 8 e 9. Um monte de citação. Portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Dispensa comentário, professor. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os percebidos da palavra são considerados pessoas sábias. Então, a palavra de Deus é o nosso manual de regra, fé e conduta. E a palavra nos instrui. Paulo já falava de Satimóte, né? Que a palavra é apto para redarguir, ensinar, corrigir, exortar, mais uma série de coisas. A palavra, ela tem essa característica e é tão bacana que quando Paulo dá esses conselhos ao jovem obreiro, né? A Timóteo, seu obreiro, ele está formando um obreiro muito jovem, né? E dos muitos conselhos que ele dá, um é esse, né? Você permaneça naquilo que você aprendeu. Eu sei que desde muito pequeno você aprendeu as sagradas letras. Então, olha só, ele, antes de ser cristão, ele já conhecia as escrituras. E Paulo está dizendo, agora você anda com Cristo, agora você tem a revelação maior. Mas aquilo que você aprendeu não precisa jogar fora, não, porque você aprendeu da fonte correta. Olha como que é impressionante o poder da escritura. Permanece naquilo que você aprendeu, porque você aprendeu foi Bíblia, escritura. Então fica aí mesmo, está certinho, está tranquilo. E é muito engraçado, é muito assim, pensar nessa relação, né? De alguém, às vezes, não cristão com a escritura. Muita gente que a gente ouve falar que se converte, que passa a caminhar com Cristo, né? Depois de um contato com as escrituras, né? Porque ele mesmo disse, né? Vocês conhecem isso aí, examinam isso aí, porque vocês pensam que a vida eterna está aí, mas a vida eterna está aí, não na superfície. Essa mesma escritura testifica de mim e vocês não me reconhecem. Então, olha como é que precisa ter uma atuação do Espírito Santo para revelar, né? Mas é um poder incrível, o poder das escrituras, né? Esse poder de transformação, esse poder de tornar alguém sábio, né? Aconteceu com Timóteo, né? E tem acontecido com tantos outros no decorrer da história. Verdade. Centenas de milhares de pessoas se tornam sábias pelas escrituras e a palavra transforma, professor. Nós vamos falar dos dois próximos tópicos aqui. Eu já vou falar os dois uma vez e aí a gente encerra a nossa lição no próximo capítulo. Mas o terceiro e quarto tópico fala o seguinte, o temor é o princípio da sabedoria e os benefícios da sabedoria. O primeiro aí que o temor. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Eu gostei muito disso aqui. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor de Deus produz entendimento e por meio da obediência às escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Olha, temor, professor. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Olha o Salmo 119 de novo, versículos 98 a 100. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, provérbios 10, 14. Ganha almas, provérbios 11, 30. Torna-se próspero, provérbios 19, 8. Exerce o domínio próprio, provérbios 29, 11. E, acima de tudo isso aí, nós devemos empregar todo o esforço na busca por essa sabedoria. Vende tudo que tem e adquire a sabedoria. O Salmo 119 é um poema sobre bibliologia. É um poema sobre o poder das escrituras e o efeito das escrituras. E o salmista, ele fala, nesses versos aí citados, ele fala que é mais sábio do que os seus inimigos. Isso é uma vantagem tanto. A sabedoria tem suas vantagens. Quais os benefícios da sabedoria? O sujeito mais sábio que os seus inimigos, ele ganha muito com isso. Ele diz que ele é mais sábio do que os seus mestres, seus professores. Tem gente ensinando esse cara, e esse cara sabe mais, tem mais sabedoria do que essa gente. Tem um doutor falando com alguém que nem é graduando ainda, mas esse é mais sábio do que aquele. Então isso é impressionante. Há o poder das escrituras, de tornar sábio. E ele diz que é mais sábio do que os anciãos. Alguém de 60, 80 anos, quanto conhecimento da vida, conhecimento prático. Tem muita coisa para ensinar, mas esse camarada tem mais sabedoria do que eles, é mais entendido do que eles, porque tem amor pela palavra. Tem amor pela escritura. Então os benefícios são muitos, e esses benefícios só vêm através dessa chave, que é o temor. O temor é a obediência à voz de Deus. O temor de Deus é... O medo está na raiz da palavra. Não dá para dizer que não é medo. Mas é mais uma reverência do que o medo. É mais olhar para alguém com um respeito muito grande, que chega a parecer o medo da pessoa. Então é esse tipo de reverência. E Salomão, o pregador, disse o que é. Ele disse várias vezes o que é. Provérbio 16, ele diz que é afastar-se do mal. O que é o temor do Senhor? Afastar-se do mal. No verso 6 do Provérbio 16. Provérbios 8, 13, ele diz que é odiar o mal. Se alguém teme ao Senhor, odeia a maldade. Então é o temor do Senhor que vai nos levar à compreensão do que o texto bíblico está dizendo, e vai nos trazer sabedoria, que vai nos trazer todas essas vantagens. E o escritor já disse isso, que é o princípio da sabedoria. Nós já falamos o que é a sabedoria agora há pouco, que é a prática. Então a partir do momento que eu obedeço, eu pratico o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo. Isso é muito importante para a nossa vida, professor. Se você teme ao Senhor, se você se afasta do mal a ponto de odiá-lo, você está começando um caminho de sabedoria. Muito bom. Já é o princípio, né? É o princípio. Muito bom. Isso é esplêndido. Professor, nosso tempo está acabando aqui. Eu vou dar uma corrida aqui. Capítulo 3º, a Bíblia e a Prudência para a Vida. Ainda tem três subtópicos. Não vai dar tempo da gente ler tudo, mas eu quero dar uma pincelada aqui para a gente fechar a lição. O conceito de prudência. O dicionário Wyckf esclarece que o termo hebraico, arum, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E que o adjetivo grego, sinetos, enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Wyckf destaca que o substantivo grego, proneses, e suas declinações, denotam sabedoria prática. E que sineses sugere a avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita as ações temerárias. Amei isso aqui. A prudência do justo, que é o ponto 2, e os benefícios da prudência. Bom, então já falamos o que é a prudência. E a prudência do justo, então, a pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo. Lucas 1, 17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Olha que caminho gostoso. E os benefícios disso aí? De novo, falamos no livro de provérbios, né? Descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir o conhecimento, a correta tomada de decisão, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e a correção, o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Olha que tanto de benefício, professor. O mesmo provérbio 16, ele diz no verso 6 que o temor do Senhor é se afastar do mal e no verso 21, ele diz que o sábio de coração é chamado prudente. Olha que legal. Você se afasta do mal, você começa um caminho de sabedoria. E ele vai discorrendo sobre essa sabedoria. E chega a esse ponto onde ele diz que o sábio, quem tem essa sabedoria, age com prudência. O que é agir com prudência? É um equilíbrio nas atitudes e nas palavras que é próprio do sábio. E é um equilíbrio tanto para reagir quanto para agir, para tomar decisões, avaliar as opções que estão diante de si e, com sabedoria, escolher o caminho do equilíbrio. Pesando as coisas com essa medida de sabedoria. Então, o prudente é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que toma decisões acertadas, decisões sábias, porque ele segue o caminho da Escritura. As Escrituras são que lançam luz sobre o caminho dele, tanto o caminho de agora quanto o que está mais à frente. Então, ele vai sempre agir com prudência, falar com prudência e reagir também. Jesus falou que nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Essa prudência não tem nada a ver com sagacidade. Pelo contrário, é uma vigilância extraordinária, analisar os fatos. E só a palavra de Deus nos dá essa condição, professor. Sim. Quem ama as Escrituras tem isso naturalmente. Age com prudência e não se dá conta nem de que está fazendo isso. Mas faz, porque as Escrituras estão lá. Muito bom. Eu estou lendo um livro, estou lendo um livro. Eu já li esse livro recente agora. Eu ganhei esse livro e ficou dois anos na minha estante. E um belo dia eu estava lendo um livro de provérbios. Eu falei assim, gente, livro de provérbios, Salomão. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Eu tive um preconceito desse livro, porque ele vem com três ovinhos de ouro na capa dele. E eu deixei esse livro lá. No dia que eu tiver um tempo, eu leio. Só, professor, que eu arrependi de não ter lido esse livro há mais tempo. Porque esse livro vem falando os 31 conselhos de Salomão e provérbios. Por coincidência, um para cada dia. Eu fiz questão de ler esse livro muito detalhado durante um mês, estudando com provérbios. E eu descobri tanta coisa interessante que a palavra de Deus em provérbios. Aqui, é sensacional. Vai uma dica aí para quem está em casa. Provérbios é sensacional. Tem conselhos ali para tudo que você imagina. Tudo, 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 tudo. Professor, bom, nós chegamos ao final da nossa lição. Te agradecer, professor, mais uma vez. E nós falamos hoje da Bíblia como um guia para a vida. Essa aula também você pode assistir de forma presencial em um de nossos tempos, aos domingos, pelas manhãs, de 8 às 10. E você é o nosso convidado especial. Deus te abençoe pela companhia. Voltamos na próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto